Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso Criando Temas Customizados com WordPress. Na aula passada, como vocês se lembram, nós falamos sobre os arquivos básicos necessários para a criação de um tema WordPress. Nós temos o index.php e o styles.css. Nessa aula, nós vamos já começar a botar conteúdo nesses arquivos para fazer com que o nosso tema apareça na área administrativa do WordPress. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar a estrutura de pastas do nosso tema aqui. Eu tenho aqui onde eu instalei o WordPress o wp-curso, wp-content. Dentro de themes eu vou criar então uma nova pasta e vou chamar ela de curso. Eu tenho aqui curso e dentro de curso eu vou criar os dois arquivos necessários lá para criar o tema. Primeiro, o index.php, vou salvar aqui já, index.php e o nosso style.css. Vou salvar, style, não styles, style.css. Certo? Outra coisa que eu falei para vocês na aula passada é que a gente tem que identificar esse tema dentro da área administrativa do WordPress. Então, se a gente for aqui, por exemplo, no nosso painel, vamos aqui em aparência, temas. Vamos ver aqui que nós temos os nossos temas aqui, aqueles temas padrões, né? E temos aqui um novo aqui, o nosso curso. Só que ele não tem nada, nenhum nada que identifique ele. Tá? Só uma imagem vazia em branco, né? O que que a gente vai fazer? Então, a gente vai criar o nosso screenshot.png. Na verdade, eu já criei ele. É... Já tá aqui prontinho pra mim. Mas eu vou deixar pra vocês aqui disponível esse arquivo que tem o nosso layout inteiro, aquele que eu mostrei pra vocês já nas aulas passadas. E, a partir dele, vocês podem depois criar o seu screenshot.png. Qual que é a regra pra criar esse screenshot.png? Bom, primeiro, tem que ser uma extensão png. Pode ser JPG? Pode, mas é recomendado que seja png. E o tamanho dele tem que ser de 1200 pixels por 900. Que vocês veem aqui, ó. Eu já criei nas dimensões de 1900 por 900. Apesar do fato de que ele não vai aparecer nessa dimensão aqui na área administrativa. Mas o WordPress recomenda que seja feito assim pra que ele depois seja bem visto em telas com maior resolução, com alto DPI. Certo? Então, eu já vou pegar esse screenshot.png aqui, copiar ele. Vamos jogar lá na nossa pastinha. Onde vamos colocar? Aliás, né? Vamos colocar aqui em wp-content, themes, curso, que foi a pasta que nós criamos. Tem os nossos dois arquivos que já criamos aqui vazios. Vamos colar ele aqui. Screenshot.png. Agora, quando entramos novamente na área administrativa, vamos ver aqui, atualizar. Vamos ver aqui que já apareceu a nossa figura do nosso tema. Se clicarmos aqui em informações do tema, nós vamos ver aqui a imagem, um tamanho que dá pra ver bem melhor. Só que aqui, ó, não tem informação na verdade do tema, né? Tem aqui só o nome dele, que é o nome da pasta. Não tem informação de versão. Aqui tá dizendo que quem fez foi anônimo, né? Como é que a gente faz pra essas informações do tema aparecerem? Como aparecem aqui, por exemplo, no tema 2016? Se você clicar, ó, aparece aqui toda essa informação. Como é que a gente coloca essa informação no nosso tema? Essa informação, ela vai no nosso querido arquivo style.css. Mas é por mágica que isso aconteça? Claro que não. A gente vai usar o esquema de comentário do arquivo CSS. Bom, pra quem já conhece o mínimo de CSS, sabe que o comentário em CSS é escrito assim. A gente pega uma barrinha, um asterisco e depois termina com um asterisco e uma barra. Isso aqui é um comentário no CSS. Você vai vendo qualquer coisa aqui, a regra CSS que você colocar aqui, qualquer coisa vai ser ignorada. Mas não pro WordPress. O WordPress vai usar essa área pra identificar várias coisas como o nome do tema, o autor do tema, a descrição, a URL do criador do tema. A primeira coisa que a gente vai colocar aqui é o mais básico de todos. Qual é o nome do tema? Então vamos colocar aqui, em inglês, theme name, o nome do nosso tema aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, curso temas wordpress. O que mais que a gente vai colocar? A gente pode colocar também a URL do tema. Então theme, URL não, URI, né? Identificador. Vai ser no caso uma página web, né? Vamos colocar aqui a página web completa, HTTP, dois pontos, vou colocar aqui, vou colocar aqui a minha página. O que mais? O nome do autor, author, author. Eu posso também ter a URL, o identificador, a URL mesmo, do autor. Vou colocar aqui, author, URI. Vou colocar aqui, vou copiar essa informação e colocar aqui. O que mais? A descrição. Description. Então vou colocar aqui, tema criado para o curso. Criando temas customizados. customizados com wordpress. Vamos salvar aqui. Agora vamos olhar como que ficou lá na nossa administração. Vamos atualizar. Já temos aqui, curso temas wordpress. Vamos clicar aqui em cima de informações para ver. Aí. Já temos aqui o nome do tema. Não temos versão ainda. Vou explicar para vocês já já como que coloca isso. Temos aqui o nome do autor. E se eu colocar aqui o mouse, já tem a nossa URL ali apontando. Temos a descrição do nosso tema. Vamos colocar agora. Vamos colocar agora aqui a versão. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Version. Nossa versão vai ser a 1.0 mesmo, que é a primeira versão. Para que que isso serve? vai servir depois. Vai servir depois, para que quando o tema tiver uma atualização, o wordpress já identificar. Se vocês entrarem na própria página do wordpress e onde o wordpress disponibiliza os temas gratuitos, vocês vão notar que já está aberto inclusive aqui, todos os temas que estão aqui, eles seguem a mesma regra. Quando clicamos aqui em more info, vocês veem aqui que tem um screenshot, tem também a informação de atualização do tema, informação sobre a URL do tema e a descrição do tema também. Outra coisa que aparece são as tags. Para que que isso serve? para depois qualquer pessoa encontrar mais fácil, por exemplo, um tema que tenha uma barra lateral esquerda, ou que seja de uma página só, que seja um tema que tenha cor preta, por exemplo, ou cor laranja, enfim. Qualquer tipo de informação básica do tema. A gente pode fazer isso aqui colocando nossas tags. Colocamos aqui 10, depois colocamos, por exemplo, isso aqui vai ser um tema que tenha uma, por exemplo, left sidebar. lembra que a gente vai ter uma barra lateral do lado esquerdo, também é, sei lá, um tema que tenha a, é, a figura de gatos que a gente colocou lá. Enfim, pode ter tanta coisa, a gente pode colocar aqui, por exemplo, uma cor predominante, seria, sei lá, vamos colocar white, por exemplo. Se a gente salvar e voltar lá na administração, a gente já vê que essa informação vai estar disponível. Uma vez que a gente subir esse tema para o WordPress, ele vai também ter essa informação. Tá vendo? Tags, left sidebar, cats, white e a versão 1.0 que acabamos de criar aqui. Então, essa aqui é a forma mais básica de você criar um tema. Olha só, não deu nada e nós temos já o nosso primeiro tema criado dentro da área de administração do WordPress. Não é legal isso? Beleza, nós temos aqui então o nosso tema. Só que se a gente entrar na, para visualizar o tema, a gente vai ver aqui só o tema padrão mesmo do WordPress. O que que falta aqui? Claro que falta ativar o nosso tema. Vamos ativar ele aqui. O tema está ativado. E quando a gente entrar novamente aqui, na página inicial, não tem nada, está vazio. Por que está vazio? A resposta é bastante simples, vocês já devem até imaginar já, né? É porque o nosso index.php não tem nada. Nosso index.php, só para a gente fazer um teste, teste para ver se está funcionando, nós vamos criar uma estrutura básica de HTML. Então, eu já tenho o nosso, já tenho uma forma bem fácil de fazer aqui. Dentro do Sublime Text eu uso o Emmet, que deixa você criar mais rápido a estrutura de HTML, enfim. Eu criei aqui então o tema e eu vou criar, só mudar o nome do título aqui. Curso WordPress. Vou salvar o nosso index.php e voltar lá na nossa página inicial. Percebam aqui que já mudou o nome para Curso WordPress, o nome da página. E é claro que se eu colocar, por exemplo, dentro do body aqui, eu criar um parágrafo e escrever este um parágrafo. Salvar. Vamos voltar lá. Aqui, já está disponível, já está funcionando o nosso tema. Então, nós temos o nosso tema aqui dentro da área de administração, ativado, identificado. Nós temos também o nosso index.php funcionando. Criamos então o nosso primeiro tema dentro do WordPress. Mas é claro que não fica por aí, né? Na próxima aula nós vamos realmente aprender como esse index.php pode se tornar muito mais versátil do que isso aqui somente, né? Aguardo vocês então na próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?